Eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer Eu farei o que for preciso pra quem ouça a minha voz Vim de Davi, socorre em mim Sem Ti eu sou tão frágil A Tua mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta a fé O que eu não posso fazer A mudança que eu preciso pode O milagre que eu espero O meu milagre, Senhor, eu tomo posse O milagre, Senhor, eu tomo posse Abre as mãos para receber o meu milagre O milagre, Senhor, eu tomo posse Jesus, filho de Davi O milagre, Senhor, eu tomo posse O milagre, Senhor, eu tomo posse